Olá, eu gostaria de convidar você para o terceiro workshop do Manual do Inglês, que vai acontecer dos dias 14 de agosto a 22 de agosto desse ano. Esse é um evento 100% online e 100% gratuito para você que quer aprender inglês de uma maneira mais fácil do absoluto zero. Então, se inscreva agora, o link está aí na descrição. Um abraço! Hey guys! E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou explicar o significado de uma palavra bem curiosa, que é GOAT. Bom, se você procurar aí no dicionário, você vai achar que GOAT é uma cabra, né? Igual essa aqui. Mas, por exemplo, se você visse uma frase assim, But he has the GOAT coach. But he has the GOAT coach. Essa frase é o trecho de uma postagem que eu vi no Instagram, onde o pessoal estava comentando sobre um jogador americano de basquete. Então, aí você vê uma frase dessa, o que você vai imaginar? Então, nessa frase, o cara não está falando nada sobre cabras. Na verdade, GOAT, na gíria, tem outro significado. A palavra, na verdade, é uma sigla, que em inglês a gente chama de acronym. Então, essa sigla significa greatest of all time, ou seja, o melhor de todos os tempos. Então, nessa frase, But he has the GOAT coach, a pessoa estava dizendo que o jogador tinha o melhor treinador de todos os tempos. Como essa palavra, na verdade, é uma sigla, então o correto é você escrever com todas as letras maiúsculas. Mas você vai encontrar muitas postagens por aí em inglês que as pessoas escrevem de qualquer jeito, então não estão se importando muito com esses detalhes. Então, você vai encontrar também escrita tudo com letra minúscula. Mas, claro, pelo contexto você vai perceber que não tem nada a ver com o animal cabra. Eu poderia dizer, por exemplo, Então, eu estou dizendo que a Beyoncé é definitivamente a melhor de todas. É realmente a melhor de todas. Nós todos deveríamos tentar ser o melhor no que nós fazemos. So, remember, be the GOAT in what you do, and the world will be a better place to live in. Beleza, então, galera? Bem legal essa expressão. Então, deixa aí nos comentários quem é o The GOAT na música ou nos esportes. Então, fala aí alguém que você admira, que você considera o The GOAT. E não esquece de deixar o seu like aí pra gente. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Clica lá no sininho pra você receber as nossas notificações. E me acompanhe também aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se vê na próxima. See you next time.